A dificuldade do uso do mouse para clicar em um ícone na tela de um computador depende da distância do cursor em relação ao alvo e do tamanho deste. Tá, você está lá com o mouse, a setinha, aí você tem aqui um objeto que você quer clicar, quanto mais distante, mais difícil eu acertar, concordo, e se ele for menorzinho também, fica mais difícil eu acertar o clique no lugar certo, né? Isso é o que ele falou, ele está explicando aqui, isso é uma questão em relação ao alvo, que seria, ele vai falar daqui a pouco, e o tamanho deste alvo. De acordo com a lei de Fitts, o índice de dificuldade ID é dado por log, aí você vai falar, ai meu Deus, log, é, vou usar a propriedade de log, é uma equação logarítmica aqui. De 2A sobre W sobre log de 2, onde W é a largura do alvo, ou seja, se eu pegar aqui, largura do alvo, W, W aqui, A é a distância do cursor ao centro do alvo, que seria aqui até aqui, aqui até aqui, seria o W, não, esse é o A. Em cada caso, suponha que o cursor esteja a 100 milímetros do centro, então nos dois casos ele vai fazer esse A ser 100 milímetros, mesma distância, viu? Eu desenhei meio com a mesma distância. Então a diferença entre o resultado do índice de dificuldade, olha, que é a diferença, diferença é o que? Subtração, do maior pelo menor. Entre o resultado do índice de dificuldade, clicar num ícone de 5 milímetros de largura e um ícone de 10 milímetros de largura, é igual a aproximadamente, se aproximadamente não precisa se formar, ah não, é não precisa. Esse aproximadamente você vai ver que eu vou chegar no valor exato, sem fazer nenhuma aproximação. Mas aqui ele deu aí do log de 2, é aproximadamente 3. O que que me deixou um pouco grilado com essa questão? Porque em nenhum momento, e isso é sempre bom falar em questões bem feitas, quando se dá uma expressão, se dá uma função, se dá uma equação para um aluno, um estudante, ou para qualquer pessoa que se for conversar com ela, você diz em que unidade de medidas são as grandezas. Em nenhum momento ele falou que a distância até o cursor era em milímetros, se me corretiu errado. Ele falou que o exemplo que ele está dando está em milímetros. Mas ele não falou que essa equação foi criada para ser usado o valor em milímetros. Nem da largura, nem da distância. Ele saiu jogando em milímetros. Mas às vezes ela pode ter sido o índice, se você falar, se você calcular em milímetros, e der um valor lá, deu 3,5. Como está dividindo por um log de 2, que é um valor fixo, se eu usar outra unidade, vai dar, isso eu não cheguei a checar, mas provavelmente vai dar um outro índice, se eu não usar a mesma unidade de medida. Se bem que, pensando bem agora, isso aqui é uma divisão. Então, isso aqui está em milímetro, e isso está em milímetro. Retira o que eu disse. Era bom eu ter falado, isso eu mantenho. Mas não importa a unidade que você usa, esse índice vai ser adimensional. Só é importante que você use a mesma unidade, tanto na distância quanto na largura. Porque aqui vai dar em milímetros, vai estar dividido por algo em milímetros, vai cortar em milímetro com milímetro, na adimensional, isso para quem não entendeu. Eu aconselho a assistir lá no Estudando por Assunto, no menu Plataforma, Estudando por Assunto, e pegar aulas de qualquer faculdade. Análise dimensional. Aqui está em milímetros o A. Dividido por alguma coisa está em milímetro, então isso aqui fica adimensional. Multiplicado por 2, continua. Log diz, continua. Então, essa ID vai ser adimensional. Não importa a unidade que eu use, contanto que eu use a mesma no A e no W, vai dar sempre, na hora que você for apresentar o índice, vai dar o mesmo. Perfeito. Tá, isso está em relação à resolução que eu fiz. Eu fiquei meio grilado, falei, qual a unidade de medida? É legal sempre falar qual a unidade foi definida, mas aqui em qualquer unidade que você usar, contanto que seja a mesma, vai dar o mesmo resultado. Então, talvez, acho que eu não tenho muito o que criticar aqui, não. É que dá uma pulga atrás da orelha, quando alguém dá uma equação e dá os valores, mas não fala que a equação foi feita para aqueles valores. Mas nesse caso, como é A dimensional, está resolvido. Vou tirar o desenho daqui, era só para ilustrar. E o que eu vou fazer? Eu não vou trocar pelos valores, apesar de eu ter visto, porque eu quero te mostrar que eu não preciso saber que o log de 2 é 0,3 para chegar na resposta desse aqui. E também, para você fazer isso na hora que você estiver com receio de que a unidade podia estar interferindo, então você deixa para trocar a unidade, os valores numéricos, só no final. Quem quiser trocar no início, fica à vontade, fica para casa. Eu acho que é um jeito menos complicado, mas esse aqui apesar de ser um pouquinho mais complicado, outro é um pouco mais assustador para quem não gosta de ficar mexendo com letrinha, que eu sempre falo que é importante você se acostumar com isso. É importante para o vestibular, porque eu não vou usar depois, mas para o vestibular mesmo. Te ajuda para caramba. Mesmo que você não vá usar depois. E olha o que eu acho que vai. Mesmo que eu vá fazer a maioria dos meus sinais que querem medicina, você vai ter que ler gráfico estatístico, vai ter um pouquinho de matemática aí. E é legal você saber da existência de trabalhar com letras. Vai aparecer em algumas equações. Depende da especialização que eu for fazer, ainda mais vai aparecer mais ainda. Então, vamos nessa. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou trocar por valor numérico nenhum ainda. Eu só vou lembrar para vocês que a largura de 1 do maior é o dobro do menor. Só isso que eu quero que vocês lembrem. Então, vamos falar que esse aqui de 5 milímetros, que é o mais difícil, é o W2, né? Porque o W que é a largura, não é isso? W é a largura. Então, ele é o W2, que é o maior. E esse aqui, que é o mais difícil, que vai ter o maior ID, porque ele é menorzinho, então, o índice de dificuldade para clicar nele é maior. E aqui, o de 10 milímetros, que é um pouco mais fácil de você acertar o clique com o mouse, ele vai ter, então, o índice de dificuldade menor. Vou chamar de W1 essa distância aqui. Então, tudo que for do mais difícil é 2, tudo que for do mais fácil de clicar é 1, tá bom? Então, a diferença, que é o que ele quer, vai ser o ID, o índice de dificuldade 2, menos o índice de dificuldade 1, concorda? Ele quer a diferença, ele fala, a diferença do resultado índice de dificuldade de clicar no índice de 5 milímetros de largura e outro de 10 milímetros de largura é igual, aproximadamente. Eu vou chegar no valor exato, se for derredondamento nenhum. Olha só. Vou substituir. ID2 vai ser o log de 2A por W2 dividido por log de 2, menos o ID1, que é o log de 2A por W1 dividido por log de 2. Professor, por que o senhor colocou A e não colocou A2 e A1? Porque o A é igual, A é a distância do cursor ao centro do alvo. Em cada caso, suponho que o cursor esteja a 100 milímetros do centro. Então, tanto no caso 2 quanto no 1, o A é 100. Então, eu deixei tudo A já. Beleza? Vamos lá. Como está tudo no numerador log de 2, eu vou escrever tudo sobre log de 2, subtração de frações. Como esse tem o mesmo denominador, mantém o denominador e subtrai em cima. Só que aqui eu já vou usar uma propriedade do log. Acho que a única que eu vou usar aqui é a seguinte. Quando eu tenho o log de A dividido por B em uma certa base C, eu posso escrever como log de A nessa base C, menos o log de B na base C. Se fosse V, seria log de A mais log de B. Mas aqui eu vou usar a divisão. Ah, e o 2 vezes A? Nem vou usar. Vamos ver. Acho que talvez não fique na U, não sei. Vamos seguir em frente. Se precisar de outra propriedade, eu coloco A. Então, esse log de 2A dividido por W2, eu vou escrever como log de 2A, menos o log de W2. Aí tem um menos da equação. Vou abrir um parênteses, então. Que aqui vai vir um log de 2A, menos o log de W1. Log da divisão, virou subtração de log. Continua. Tirando o parênteses, vai ficar com log de 2A, menos o log de W2. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu já vou colocar W2 igual ao dobro de W1. W2 é o dobro de W1. Por quê? W2... Não, é o contrário. Cuidado. É metade, né? Então, vamos fazer assim. Vamos falar que W2, que é a largura, é W. E aí o W1, que é o dobro, que é 10. Esse aqui é 5, esse aqui é 10. Não preciso disso. Eu nem preciso, gente. Nem preciso. Não preciso. E o W1 vai ser 2W. Ah, deixa com o número. Não vou colocar isso não, vocês vão ficar mais confusos. Já está... Não vou forçar tanta barra não. Vou colocar 5 e 10, tá, gente? 5 e 10. É que eu queria mostrar que não precisa... É, não. Eu quero mostrar que não precisa da unidade. Então, vou colocar. Como ele é 5, ele vai ser W. Depois, quem quiser, troca por número. Eu quero provar aqui para vocês e o W1, como é o dobro, vou colocar 2W. Perceba que se fosse em metro, seria 0,005 e o outro ficaria 0,010. Ainda seria o dobro. Se eu colocar isso aqui em centímetros, 0, 5 e 1 ainda seria o dobro. Então, eu quero dizer que eu não estou usando a unidade de medida. Eu estou usando o fato de que a largura de um é o dobro do outro. Ponto. Fechou? Porque eu quero te mostrar que não importa a unidade de medida que eu usasse nessa equação, o resultado daria o mesmo. Continuando, então. O W2, eu vou trocar por W, vai ficar log de W. E o menos, eu troco o sinal de tudo que está lá dentro. Então, fica menos log de 2A o menos com menos fica mais o log de W1. W1 é 2W. Fechou? Olha só que massa. Ah, tudo sobre log 2. Eu não fiz arredondamento nenhum. Você viu que eu não troquei nenhum log de 2 para o 0, 3 até agora. Nem vou trocar. Log de 2A menos log de 2A dá zero. E aí vai ficar menos log de W mais log de 2W que eu vou escrever assim. Log de 2W menos log de W que dá na mesma, né? Menos log de W mais log de 2W menos que log de 2W menos log de W sobre log de 2. E aqui eu tenho uma subtração de logs. Quando eu tenho uma igualdade vale tanto daqui para cá quanto daqui para cá. Ou seja, se eu tenho uma subtração de logs na mesma base eu posso escrever como log da divisão nessa base. Então, log de 2W menos log de W é o log de 2W dividido por W na base 10 dividido pelo log de 2. Log de 2W 2W dividido por W corta dá 2, né? Não importa. Se você quisesse trocar aqui o por 10 e o outro seria 10 e o outro seria 5 daria 2. Não importa a unidade. Se você colocar em metro em milímetro decâmetro sempre o de cima vai ser o do de baixo para essa situação que ele deu aqui. então vai cortar esse W com W e vai ficar no final das contas o quê? Log de 2 em cima porque cortou o W com W é log de 2W sobre W ficou log de 2 dividido por log de 2. Não sei quanto é log de 2 nem vou substituir por 0,3 na verdade isso aqui é o arredondamento tem uns que é o 0,3 e 1 que também é o arredondamento. Não importa é igual em cima e embaixo corta, corta isso aqui vai dar 1. resolvi a questão sem usar o log de 2 então esse valor que eu estou encontrando não é aproximado é exato mas tudo bem ter escrito aproximadamente inclusive se você trocasse o log de 2 por 0,3 também vai dar certo mas vai ter mais conta vai ter mais valor numérico mas tem mais chance de você errar na minha opinião porque se você fizer uma continha errada aqui não só estou cortando o que é igual fazendo divisão de 2W por W você vai ter que aplicar as mesmas propriedades se usar os valores numéricos então vai ter que ficar trocando o log de 2 por 0,3 provavelmente você vai querer trocar aqui também por log de 2 mais log de A e trocar o log de 2 por 0,3 e conta e conta e conta e não precisar de conta nenhuma porque no final com letrinha você chega em log de 2 sobre log de 2 e como é uma divisão de dois valores iguais tem que dar 1 então dá exatamente 1 essa diferença não é nem aproximadamente mas se você usasse o 0,3 para o log de 2 você vai encontrar 1 também e aí você vai ter que dizer que é aproximadamente porque você usou um valor aproximado durante o cálculo tá aí você encontraria aproximadamente 1 beleza então fica para casa você fazer a mesma coisa só que trocando o log de 2 por 0,3 aqui você pode colocar log de 2 mais log de A que é o log do produto mas dava para resolver sem trocar nenhum desses valores só observando que um era o dobro do outro e que as distâncias eram iguais e que a largura uma era o dobro da outra sem trocar nenhum valor no médio e usar só essa propriedade aqui beleza é isso espero que tenham gostado gabarito letra é de elefante é de elefante é de elefante